Por enquanto, esse acordo Mercosul-União Europeia, a intenção dele, a gente sabe, é unir cerca de 700 milhões de pessoas e dezenas de bilhões de euros num comércio anual. Cada um dos blocos vai se beneficiar com a redução de preços de diversos produtos. E é por isso que aqui no estúdio já está a nossa analista de economia, Thais Herédia, para explicar para a gente exatamente o tamanho desse acordo e até o que a gente pode encontrar de mais barato nas nossas gôndolas dos supermercados. Sei que não é por agora, sei que não é na semana que vem, nem daqui a um mês, mas seria tão bom se fosse, né? Ainda mais se realmente garantisse o preço mais baixo de alguns produtos importados. Boa noite, Thais Herédia. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Você sabe que muita coisa identificada como a Europa sendo o produtor de excelência, queijos, chocolates, vinhos, o Brasil passou a fazer queijo, chocolate e vinho maravilhosamente tão bem quanto os europeus. Olha o que aconteceu com o nosso queijo canastre, eleito o melhor queijo do mundo. Então, essa competição hoje, Márcio, ela está mais acirrada. Mas há outros setores da economia em que o Brasil está muito mais competitivo do que a Europa e outros em que a Europa está a léguas de distância do Brasil. E esses são setores que têm, inclusive, conteúdo mais tecnológico, tem mais inovação, mais investimento. Vamos começar a olhar para esse acordo, Márcio, por esses grandes números que você trouxe. São mais de 700 milhões de pessoas, ou seja, um enorme mercado consumidor entre esses países. 780 milhões de pessoas fazem parte desse acordo que une 27 países da União Europeia, mais os quatro países aqui do Mercosul, portanto, 31 países juntos. O PIB somado, ou seja, a riqueza gerada anualmente por esses 31 países, chega a 19 trilhões de euros. Isso aqui não chega, Márcio. O PIB dos Estados Unidos, por exemplo, é maior que isso. Em dólar, o PIB dos Estados Unidos chega hoje a 24 trilhões de dólares. O Brasil está em dois. Mas vamos olhar isso aqui como o bloco vira a terceira maior economia do mundo. 19 trilhões de euros, provavelmente hoje em números reais, mais até do que a China. Então, ficamos entre, fazendo parte desse bloco, ficamos entre a segunda e a terceira, entre aspas, maior economia do mundo. E são 122 bilhões de euros em comércio anual. 122 bilhões de euros em comércio anual dá mais ou menos um trilhão de reais em comércio anual. Esse acordo, Márcio, ele cria ali zonas de livre comércio para vários produtos, há várias regras, há cotas para os produtos, há um tempo para que cada taxa de importação de cada setor, de cada produto vá reduzindo ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada aqui, então, nesses produtos, tanto para nós quanto para eles, o quanto isso pode gerar de queda nos preços. Porque hoje são produtos que sofrem uma taxa de importação altíssima. O Brasil é um país extremamente fechado, o Mercosul é muito fechado, tem uma taxa de importação altíssima. Pois bem, do lado do Mercosul, aquilo que nós vamos nos beneficiar do que chega da União Europeia. Os carros, principalmente por causa dos carros elétricos, máquinas e equipamentos, produtos químicos, que na Europa eles têm, e aqui está incluído produtos farmacêuticos, eles são muito avançados, é um setor extremamente competitivo, produtos têxteis, vestuário, roupas, aqui também pode vir muita coisa para o Brasil, vinho e uísque, pode chegar mais barato. Aqui tem uma preocupação enorme, porque como eu disse, o Brasil passou a ser um bom produtor de vinho, a mesma coisa vale para leite, derivados e para o chocolate, queijos e equipamentos elétricos. Então, aqui está a gama de produtos que o Brasil pode receber da Europa com o preço menor ao longo dos anos. E na Europa, eles vão ter redução de preços para autopeças, aqui o Brasil é extremamente competitivo nesse setor, maquinário agrícola também somos muito competitivos, e aí vem os produtos da agropecuária, do agronegócio, soja e derivados, carnes, açúcar, etanol, frutas e sucos, tudo isso hoje entra no mercado europeu com uma taxa de importação bem menor. E aí, calçados. A Europa é um grande produtor de calçados, mas o Brasil, em termos de calçados de couro, nós somos um país que tem uma competitividade muito maior em termos de calçados. E aí, calçados. E aí, calçados. E aí, calçados.